Pânico aí em Brasília, porque na semana passada, quem acompanha aqui o Plantão Brasil ficou sabendo, o Procurador-Geral da República saiu do sono em berço esplêndido em que estava e denunciou três deputados bolsonaristas, os três do PL, os três por usar emendas PIX para roubar dinheiro público. As emendas PIX são as emendas do Bolsolão, que a imprensa apelidou de orçamento secreto ou às vezes chamava até de orçamento paralelo, para parecer que não é nem crime. Para uma pessoa que escutasse falar disso, não soubesse que é crime. Pois bem, acontece que é, eles estavam usando aí o orçamento secreto para roubar dinheiro público. Muitas vezes era o tipo da obra ou da ação que era rouba e nem faz. Tem um político que rouba e faz, mas tinha esses aí que nem sequer faziam. Das duas maneiras seria crime, mas o que acontece é o seguinte, escancararam demais e começou uma investigação lá atrás. Em 2021 ficou paralisada com Augusto Aras, o Procurador-Geral da República passou a trabalhar nisso, porém uma série de eventos aí nos últimos 60 dias começaram a apavorar os deputados e depois dessa operação começou um pânico geral em Brasília. Por quê? Porque pela primeira vez se vê que a Procuradoria-Geral da República começou a denunciar os crimes aí do Bolsolão, do orçamento secreto. Só que o que gerou pânico foi o seguinte, mais ou menos dois meses e meio atrás o ministro Flávio Dino pegou uma ação que estava paralisada pela Rosa Weber, que também não estava nem aí para nada, parecia. Ela foi para cima do Congresso, o Congresso foi para cima dela e ela recuou. Aí ela falou que as emendas tinham que ter transparência. O Congresso Nacional simplesmente não obedeceu o que ela determinou e ela foi quieta. O Flávio Dino falou, não, vocês continuam fazendo emendas sem transparência e o pior, o governo federal é obrigado a pagar as emendas. Aí se um dia descobre alguma coisa vão jogar na culpa do governo federal. Sendo que vocês é quem estão aí indicando emenda para deputado e ninguém sabe quem é o deputado, para qual obra vai essa emenda, algumas emendas estão indo até para pessoas físicas. Quer dizer, como é que uma pessoa física vai prestar o serviço? Nem por uma empresa, quer dizer, estavam roubando mesmo a grana pública. Essas emendas, as PIX caem na hora, então o deputado chegava a fazer uma negociata com alguém, se falava, ó, manda dinheiro do ministério tal para onde o deputado mandar. E pá, caiu o PIX na hora. Tá errado. O Flávio Dino, então, convocou os órgãos de fiscalização. Ele enviou 21 relatórios do Tribunal de Contas da União, ou seja, tem o potencial aí de se abrir 21 investigações na Procuradoria-Geral da República. Ele enviou tudo isso aí para a Procuradoria-Geral da República ver se abre novas investigações. Enviou também para a Controladoria-Geral da União e para vários outros órgãos de investigação. Ok. Então, o Flávio Dino falou para o Procurador-Geral da República trabalhar em conjunto com o Supremo Tribunal Federal nesses casos. Passados menos de dois meses, a Procuradoria-Geral da República pega uma investigação que estava paralisada fazia quase três anos. Olha, o vídeo que eu fiz sobre isso, eu fui ver ali a data, isso foi em outubro de 2021. Então, estamos falando aí de dois anos e onze meses em que isso estava completamente paralisado. Teve uma investigação, o relator era o ministro Lewandowski, o ministro Lewandowski do STF autorizou, a Polícia Federal conseguiu pegar ali todas as provas de roubo de dinheiro público, mas o que acontece é que a investigação pode descobrir todos os crimes. Pode ter uma investigação policial mostrando um vídeo de uma pessoa assassinando a outra. Quem faz a denúncia para a justiça é o Ministério Público, e o Ministério Público era representado pelo Augusto Aras. O Augusto Aras saiu e, quando os processos ficam parados, é comum que o novo Procurador-Geral da República não tenha uma lista de milhares ou de centenas de investigações que estão paralisadas e que ele deveria dar uma olhada. A investigação ia continuar ali numa fila de sabe-se lá quantas investigações para ver se era para paralisar, se era para continuar ou não. Quando o Flávio Dino chama todos os órgãos, faz uma reunião, a reunião acabou em briga, o Arthur Lira saiu da reunião furioso, depois que o Flávio Dino e o ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil do Lula, disseram que, olha, eles chamaram aí o Bolsolão, o orçamento secreto, de rachadinha. Disseram que isso era rachadinha. O Arthur Lira ficou uma fera. Foi embora bravo antes do final da reunião. Depois o Flávio Dino fez uma série de, ali, criou uma série de regras para o orçamento secreto que até agora não foram cumpridas. Então o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, neste exato momento, eles não têm grana para ficar comprando voto de deputado corrupto. Se o Arthur Lira quiser hoje negociar alguma coisa com o Congresso, ele tem que negociar dando a palavra dele, de que algum dia ele vai conseguir a tal verba. Ou, sem verba, ele vai ter que negociar da maneira que um político honesto negociaria, falando, ó, faça isso porque é bem para a população. Consegue imaginar o Arthur Lira e caciques do Centrão negociando aí, vamos votar a favor de um projeto aí do governo. Por quê? Porque é bom para a população. Não acontece. Pô, não vai rolar grana? Não. Deu ruim. Quem tem emendas para liberar e libera a hora... As emendas são impositivas, mas libera a hora que quiser e pode criar muitas dificuldades para liberá-las ou pode simplesmente liberá-las facilmente, é o governo Lula. Então quem hoje tem aí algum poder de barganha, que não é muito, né? As emendas são impositivas, mas tem algum poder de barganha, é o Lula. Algum. Arthur Lira e Pacheco têm um poder bem reduzido hoje. Para eles cumprir essa série de regras vai ser difícil, porque a série de regras impedia qualquer tipo de corrupção. E aí realmente vai ficar bem mais fácil que os órgãos de investigação consigam descobrir quando algum crime foi cometido, como aí no caso dos três denunciados. E aí chegamos ao que acontece nessa semana. A Procuradoria Geral da República mostra que está, sim, trabalhando em conjunto com o Flávio Dino e com a STF. Apesar de ser uma investigação cujo relator é o Cristiano Zanin Martins, outro indicado pelo Lula, que foi indicado no lugar do Lewandowski, o que mostra o seguinte, a Procuradoria foi lá, pegou o relatório da Polícia Federal, que estava paralisado na Procuradoria Geral da República, ou seja, você imagina que os policiais federais fizeram aí a investigação e disseram, ó, o deputado Josimar de Maranhãozinho, o outro lá, Pastor, o outro lá do PL, os três bolsonaristas aí cometeram crime, roubaram o dinheiro público, estão aqui as provas. Lembre-se, são quatro inquéritos contra esses três deputados. Um só foi finalizado. Aí a polícia manda o relatório final, e o Procurador, em vez de pegar isso, pegar todos os dados e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, fazer um documento bem elaborado para apresentar denúncia, o Procurador simplesmente deixou lá o relatório. E não deve ter escrito uma linha só, não deve nem ter aberto o Word para começar a escrever. Pois bem, em dois meses aí que o Flávio Dino, dois meses e meio aí, que o Flávio Dino começou a ir para cima do orçamento secreto, deu tempo da Procuradoria Geral da República pegar o relatório da Polícia Federal, ver tudo, ver que tem ali a investigação, que a investigação foi bem feita, que não precisa de mais nenhum detalhe, nesse caso aí, e fazer a denúncia contra os três. Isso está apavorando os deputados em Brasília, porque o Tribunal de Contas da União fez relatório sobre 21 casos em que tem aí todos os indícios de roubo de dinheiro público e deixou os relatórios mastigadinhos. E o Flávio Dino enviou esses relatórios justamente para o Procurador-Geral da República. E pode aí, e ele assinou os órgãos como Polícia Federal e Controladoria Geral da União, que já estão, você pode ter certeza, e agora veio aí a confirmação por esse caso, veio a confirmação aí que, pô, ele está realmente trabalhando nisso, já estão dando prioridade a quê? A pegar o Arthur Lira e os aliados dele. Entre eles tem a investigação dos kits robótica, que foi completamente anulada pelo Gilmar Mendes, que é outro que dizia que era aliado do Lula e tudo mais, e uma coisinha ou outra até vai. Mas ele chegou e empoderou o senhor Arthur Lira, cancelando toda a investigação, e, o pior, anulando as provas. A Polícia Federal tinha vídeos dos assessores do Arthur Lira pegando ali dinheiro público roubado, tinha ali a apreensão de 4 milhões na casa de um assessor do Lira que não consegue provar de onde veio a grana, tinha ali o fato de uma pessoa que emprestou carro para o Arthur Lira, amigão dele ali, e que também tinha grana na casa dele, ele participava do roubo de dinheiro público, tinha tudo. Ele anulou as provas, não podem mais ser utilizadas. Mas, se começou outra investigação, mesmo sem essas provas, tinham outros inúmeros indícios a partir dos quais dá para conseguir outras provas para pegar o Arthur Lira e pegar todo o esquema dele. Então, está um desespero total, porque, nesse exato momento, o que está acontecendo é o seguinte, os bolsonaristas que estão revoltados aí com o governo Lula, que está indo para cima de todo mundo, em todas as esferas, estão tocando fogo no Brasil inteiro. E tocar fogo em floresta no Brasil não dá nem 4 anos de prisão, ou seja, quem pegar pena máxima não vai nem preso. Só vai preso se for em flagrante ou se não for réu primário. Só assim. Fora isso, para prender, vai ter que falar que, olha, agir em comluio com outras pessoas, aí entre organização criminosa, que aí já dá mais anos de prisão, aí prende. Ou colocar ali que essa pessoa está sendo um perigo para a sociedade e enquadrar em alguma outra coisa. Mas só por queimar floresta, não. E o governo Lula, o Lula já convocou aí o Lírio Pacheco e falou, tem que dar um jeito nisso. Aí surgiu um projeto de lei para falar que colocar fogo em floresta tem que ser ali, ou em área de mata, enfim, tem que ser equiparado a um incêndio normal. O que ainda é um crime bem pequeno. Que vale muito a pena para esses bandidos cometerem, mas muito a pena. E o Congresso não está dando nenhuma, mas nenhum tipo de solução. Assim, olha, vamos pegar os fazendeiros aí e vamos criar uma lei para confiscar as terras? Vamos criar uma lei aí para pegar esses caras de jeito? para impor multas? Porque hoje falam, ah, nossa, vamos impor multas. Sabe quantos anos demora para um fazendeiro pagar a multa? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tem fazendeiro, aí, tem notícias aí dessa semana de fazendeiros que estão questionando multas, multas de 200, 300 mil reais, multas de 2004, multas de 2002. Quer dizer, 300 mil reais em 2002 era um dinheirão comparado com hoje. Ou seja, era umas 4 ou 5 vezes mais. Ou até mais, se comparar aí com o salário mínimo, que em 2002 era 120 reais, hoje é 1.400. Quer dizer, comparado a salários mínimos, estamos falando aí de 12 vezes mais hoje. Esses caras ficam questionando a multa, questionando, 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 até lá eles já cometeram outros inúmeros crimes, já lucraram com esses crimes 100 vezes mais do que vai ser a multa. Ah, mas vai pagar com juros e correção monetária, etc. Tá, mas eles já lucraram graças ao crime muitas vezes mais. Então, para eles compensa. E o Congresso Nacional não faz absolutamente nada. E o Lula está sendo, está sendo aí bombardeado pela imprensa. Quem assistiu Fantástico nesse domingo ficou com a impressão de que, nossa, a mata está se queimando por si só. Nossa, as florestas, as árvores resolveram se queimar, gente. É isso. Não tem nada do agro, não tem nada de bolsonarismo envolvido, não. Eu peço aí a sua inscrição no canal que a gente vai seguir aqui denunciando os crimes dessa corja maldita, viu? Falou.